O boletim divulgado hoje pela Fiocruz mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam crescendo em todas as regiões do país. Vamos falar ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem as informações sobre esse assunto ao vivo. Cláudia, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Esse aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave se deve ao aumento no número de casos de Covid-19, que persiste nas últimas seis semanas e é realidade em 20 das 27 unidades da Federação. Esse aumento no número de casos é mais acentuado na população adulta, especialmente a população idosa, ou seja, acima de 60 anos. A Fiocruz, por isso, recomenda a retomada do uso de máscaras, principalmente em locais fechados e mal ventilados e em aglomerações por conta aí da Covid-19. A gente lembra que esse aumento no número de casos se deve às novas variantes, que são subvariantes da Ômicron, ainda mais transmissíveis e, por isso, esse aumento no número de casos. O Sistema Único de Saúde oferece quatro doses da vacina contra a Covid para toda a população acima de 18 anos. Então, a gente lembra aí a importância da vacinação justamente para barrar a transmissão do vírus. Eu volto com você, Catiúcia. Obrigada, Claudinha.